Agora vamos falar do caso de uma casa que foi atingida por uma forte enxurrada aqui em Goiás. As imagens, as câmeras de segurança mostram a destruição. A Patrícia está ao vivo lá no local e vai contar pra gente qual que é o cenário aí, Pathy, neste momento. Pois é, Manu, olha só, a gente tá aqui no residencial Mendanha, né, onde a chuva causou estragos, mas por conta de um problema diferente também. A gente já vai explicar. Antes disso, eu vou mostrar aqui atrás de mim a situação. Esse muro foi arrancado pela força da água. Isso aconteceu na madrugada de sábado, mas ontem a situação voltou a se complicar por conta da chuva forte que caiu aqui na capital. A casa onde a gente está voltou a ser alagada. O Diego é morador aqui, né, deste imóvel, mora neste lugar há cerca de 20 anos. E Diego, explica pra gente por que isso aconteceu. Tem uma explicação, né, não foi somente a força da água, a chuva forte que caiu ontem, né, bom dia. Bom dia a todos, com certeza, né. A gente já mora aqui há 20 anos. A gente tem esse lote aqui que tá abandonado também, nunca foi muito bem cuidado pelo dono. Porém, o pessoal da Comurg esteve aqui no dia 19 de setembro, há um mês atrás, foram fazer uma limpeza aqui nesse lote e fizeram retirada do meio fio. Então, isso tudo tá gravado, a gente tem todas as imagens. Retiraram o meio fio, né, de forma irresponsável. Então, a chuva, que já era uma causa, né, a chuva todinha do setor, junto com o entulho, sujeira, veio pra esse lote, porque aqui é uma descida, né. Então, devido a esse acúmulo de chuva, de entulho, o muro não suportou, né, a chuva e veio a desabar, né. A força da chuva foi tão forte que arrastou uma mesa ali, que 4, 5 pessoas não conseguem carregar. Pedaço de concreto passou pelo portão, arrancou o portão da casa, foi parar móveis lá no meio da praça, do outro lado do quarteirão de baixo, né. Então, foi um prejuízo muito grande aqui, devido a uma irresponsabilidade aí do pessoal da Comurg, que fizeram a retirada do meio fio. E não nos comunicou nada, e não vieram resolver o problema depois, causando esse grande prejuízo aqui na minha residência. A gente, inclusive, tem as imagens, né, que de estar circulando aí pro pessoal de casa, ver o estrago que foi feito. O momento ali em que o muro, ele se quebra, né, ele é destruído, a água entra com toda a força dentro do imóvel. Vocês perderam muita coisa? Perdeu muita coisa, né, perdeu máquina de lavar, perdeu micro-ondas, perdeu forno, perdeu objetos pessoais que estavam aqui, né, porque aqui era a área de serviço, né. Tudo que estava aqui na área de serviço foi embora, o motor da piscina também foi queimado, a piscina virou um barro de lama total. Então, tem mais esse prejuízo, prejuízo do portão, prejuízo estrutural aqui da parede. E fora tudo isso que deixou a gente preocupado, graças a Deus a gente não estava aqui, né, não tinha um veículo aqui também, provavelmente teria dado perca total. E vida também poderia ter sido perdida aqui, com a força da água, tivesse uma criança, tivesse alguém aqui, ó, talvez um adulto sobreviveria. Mas uma criança que jamais, pelas imagens que a gente tem, jamais sobreviveria à situação aqui. Então, isso também nos deixou bastante preocupado, né. A água sai arrastando, vou pedir para o Carlão, inclusive, mostrar aqui no cantinho do muro, Carlão, olha só, antes dessa chuva do final de semana, né, os moradores já tinham feito, inclusive aqui, uma saída da água, né. Isso aqui era suficiente antes da retirada desse meio fio. Isso, o que nos deixa revoltado é isso, tem 20 anos, né, que a gente fez esse serviço aqui, para a água da chuva é suficiente. Mas, como eu disse, volto a repetir, retiraram ali o meio fio, toda a água que veio da chuva encontrou aquele espaço ali aberto, né, e acumulou aqui junto com sujeira, lama e barro, e veio acontecer a tragédia que aconteceu aqui, devido a essa irresponsabilidade da retirada do meio fio. Já deu para calcular o prejuízo? Já vi que hoje já tem pedreiros aqui para tentar resolver esse problema, né. Tem medo que a água volte a invadir, quebre novamente o muro? Isso, aí o pessoal, a gente com muito custo, pedindo ajuda, conseguiu, o pessoal da CEINFRA veio na chuva, fez o meio fio ali. Porém, a gente está com medo do meio fio não ter secado, né, a massa não ter secado por causa da chuva, a gente está com medo do serviço não ser o suficiente e acontecer novamente. O prejuízo aqui vai ficar em torno de 20 a 30 mil reais, a gente vai entrar com o advogado, com a ação judicial, para ver o que a gente consegue responsabilizar a prefeitura e o dono do lote. Porque a gente sabe que chuva, acontece transtorno, a gente assiste vocês aí todo dia, vê os transtornos que acontecem. Mas uma irresponsabilidade de uma retirada de meio fio, sem comunicar a gente, está tudo gravado, graças a Deus o vizinho conseguiu tudo gravar, aconteceu essa tragédia aqui. Muito obrigada pelas informações, Manu. Olha só, por sorte, apenas dando os materiais, mas um prejuízo enorme, né. Ele falou aqui cerca de 20 mil reais, tem todo o trabalho agora de reconstrução do muro e não se sabe se vai voltar a acontecer esse tipo de situação. Como ele disse, foi refeito o meio fio depois do ocorrido, né, mas até quando esse meio fio vai ser suficiente para segurar a força dessa água? A gente está apenas começando o período chuvoso, né. Não tinha ninguém em casa, se tivesse, poderia ter acontecido o pior. Como ele disse, uma criança seria facilmente arrastada aqui pela água que entrou de forma abrupta no imóvel, né. Mas por sorte, apenas dando os materiais, a gente vai seguir acompanhando, né, essa situação aqui no residencial Mendanha. Outras partes da cidade também foram prejudicadas, afetadas com a força da água. A gente teve alagamento, por exemplo, lá no recanto do bosque, casa também invadida pela água. Também teve situação de alagamento em Nova Veneza, em Aparecida de Goiânia, na Chácara de São Pedro, né. A gente teve também situação da rua tomada pela água. Quando a água baixa ali, muita lama ficou no local. Então, a gente está acompanhando todos esses estragos da chuva pela capital e região metropolitana, né. Muitas vezes, em casos como esse aqui na residencial Mendanha, né, poderia se evitar esse tipo de situação. Por isso, a gente também cobra uma resposta da própria Comurg e da Prefeitura. A gente está com espaço aberto aqui para receber essa resposta, Manu. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo para a gente aqui. Realmente é lamentável isso, né. E aí, esses moradores já ficam preocupados e assustados quando começa a chover de novo. E a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Como é que fica?